Apoiado pelo seu torcedor, o time do Corinthians, o chute para o Dizinho para o gol! Gol do Corinthians! Vander Carioca é o nome dele! O experiente pivô desviou o chute no meio do caminho e empurrou a bola para o fundo das redes. Vander Carioca não deu nem um minuto de jogo, o Corinthians já sai na frente aqui em São Paulo. Toda a nossa equipe da LNF TV presente aqui em São Paulo na noite desta sexta. Pintou roubar a bola, veio o Corinthians! Gol! Matheus! É mais um do Corinthians! Na roubada de bola do Matheus, ele saiu já cara, cara, com o goleirão da equipe do Marreco de Fante. E teve muita frieza para tocar para o fundo das redes. Numa destra pressionada, olha lá, outra roubada de bola do Matheus. De novo ele, Matheus! De novo ele, menos de um minuto depois, Matheus! E a mesma jogada, hein? Perdeu a bola aqui pelo Marreco, o Matheus foi ligeiro, foi rápido. 3 Corinthians, 0 Marreco, cheirinho de goleada na noite de hoje, Sandrinho! E a equipe do Marreco hoje não passa bem a bola, errando muitos passes, muito desplicente. Olha o Marreco chegando, cruzamento! GOOOOOOOL do Marreco! Diminuindo o placar aqui no Parque São Jorge. De tanto insistir, saiu o gol. Que ironia do destino, hein? Como o Matheus é o cara do jogo. Jogo quente, Matheus! Encarou a marcação, Matheus! O passe! GOOOOOOOL! Gol do Corinthians! Mendele, o nome dele! Em mais uma jogadaça do Matheus! Deixou dois para trás E só rolou para o Neném anotar o quarto gol do Corinthians Agora no Parque São Jorge Quatro Corinthians Um Marreco Emerson Guiné Jogada individual do Marreco Bolaço Gol Do Marreco Um golaço Do Richard Num belo drible Dele deixou a marcação na saudade E bateu o cruzado Para fazer o segundo gol do Marreco Olha que belo drible Do Richard para cima do Henrique E o chute cruzado na saída do Obina Para fazer quatro Corinthians Dois Marreco O parcerrado da equipe do Marreco Tá sem goleiro o Marreco Gol Da Corinthians Henrique O Marreco saiu jogando errado Saiu a bola O Corinthians cobrou rapidinho O Henrique teve a percepção De ver que o Marreco tava sem goleiro E anota mais um gol Para a equipe corintiana E a PRIMA Da Corinthians Da Corinthians E aí